Êxodo 20, verso 12 Êxodo, capítulo 20, versículo 12 Só o versículo 12 Pequenininho, pequenininho Depois dessa pregação, eu creio que a sua vida vai mudar É um dos dez mandamentos dados para o Senhor Dado pelo Senhor para nós Diz assim Honra a teu pai e a tua mãe Para que se prolongue os teus dias na terra Que o Senhor Deus te dá Pode se assentar Honra a teu pai e a tua mãe Isso não existe mais nos nossos dias Honrar o pai e a mãe Ainda tem uma promessa de Deus Para que você tenha uma vida longa aqui na terra Honrar, para mim, vou falar de mim Honrar o pai e a mãe É respeitá-los É não responder É não desobedecer É sempre primeiro os pais aqui na terra Enquanto você está com os pais Quando você tiver a sua família Mas nunca abandonar os seus pais Continuar honrando Honrar os pais Mesmo que eles não tenham razão Você respeitar e não responder Vou traduzir É pecado desobedecer os pais É injusto Porque vai contra o mandamento do Senhor Eu quero falar de um jovem Que desobedeceu os pais Na Bíblia Foi o primeiro pecado De sanção na Bíblia Eu queria na história de sanção Falar esse versículo Honra a teu pai e a tua mãe Para que se prolongue os teus dias na terra Que o Senhor Deus te dá Sanção O menino fruto de oração Seu pai Manoá orou muito Por um menino Porque a mãe de sanção era estéreo Ela não podia ter filhos E Manoá Orou E um anjo de Deus Foi a ter a mulher A mãe de sanção E falou Para ela Que ela ia dar um filho E diz que esse menino Seria um nazireu de Deus Ele seria separado Para Deus O uso exclusivo de Deus Então que na gravidez Já na gravidez Ela não Bebesse bebida forte Ela não Comece nada Imundo Porque o menino Será nazireu E não vai Passar navalha Na cabeça dele E assim aconteceu Menor A mulher de Manoá Concebeu E nasceu um menino A estéreo Deu um filho E sanção Nasceu E o senhor Abençoou A sanção Sanção Já era cheio Do espírito De Deus Cheio E sanção Jovem ainda Porque Antigamente Se casavam Mais jovens Do que hoje A menina Quando ela entrava Na sua fase menstrual Já estava pronta Para casar Antigamente Então Imagina-se Que as meninas Se casavam Muito jovens Os rapazes Também Então sanção Era muito jovem Sanção Já era juiz De Israel E ele se Apaixonou Por uma filha Dos filisteus De uma pessoa Que adorava ídolos De uma pessoa Que vivia em trevas Que tinha costumes Diferentes Uma pessoa Totalmente Do mundo Vamos dizer assim Totalmente Do mundo Eu imagino Que ela deveria Ser muito bela Muito bonita Mas mundana E nada Queria com Deus E sanção Chegou Dos seus pais E disse Pai Mãe Encontrei Uma mulher E eu vou Tomá-la Por mulher Eu vou Casar Com ela Já chegou Assim para os seus pais E o pai E a mãe Disse assim Não há porventura Nenhuma mulher Aqui Das filhas Dos teus irmãos Aqui É tanta gente É tanta Não tem nenhuma Que você Para procurar Mulher Olá E a sanção Deu a resposta Que acabou Com a vida dele E essa resposta Você vai saber Qual é Para não acabar Com a sua vida Sanção Disse assim Para quem quiser Depois em casa Agora não Abra a Bíblia Presta atenção Aqui Juízes 14 E 15 16 É a história De sanção Juízes 14 Verso 3 Lá Fala assim E disse sanção A seu pai Toma-me Esta Eu quero esta Eu não quero nenhuma daqui Eu quero aquela Eu quero a do mundo Eu quero aquela Que me atraiu Com o olhar Que eu olhei E me agradou Os olhos Que eu enchi O olho Porque esta Me agrada Os olhos Eu quero essa Que eu enchi O meu olho Com ela Eu quero esta Eu quero esta Que expõe Eu quero esta É a minha vontade O que eu quero O desejo Do meu coração Eu mando em mim É essa E pronto Acabou E desobedeceu A sanção Dos seus pais E estou indo lá agora Viu Na terra de lá Buscar ela Tomar ela Por mulher E quando sanção Estava indo No caminho Um filho De um leão Atravessou A sanção E ele catou Esse leão Com a mão limpa E despedaçou O leão Matou Porque ele era Cheio de força O espírito O espírito de Deus Estava nele E se apoderava dele Ele tinha uma força Surpreendente E ele rasgou Esse leão Com nada Nas mãos Com a mão limpa Sem ferramenta Sem faca Sem nada E ele matou Esse leão Levou alguns dias Para chegar Até a terra Lá dos filisteus Para pegar a mulher E se casou Com ela Fez O que ele quis Da vida O que agradou Os olhos dele A vontade dele Sem obedecer Os pais E nem se importando Com a aliança Que ele tinha Com Deus A aliança De ser Nazireu de Deus Separado Para Deus Alguém que tem Uma aliança Um compromisso Com Deus Alguém escolhido Por Deus E muito bem escolhido Porque o Espírito Santo Não era para qualquer um Não é como hoje Para nós todos Disponível Simplesmente Era para sacerdotes Juízes Reis Só pessoas Com cargos Tanto eclesiástico Como De autoridade Porque todo Reconstituído Tinha que ter O Espírito Santo Também Na época Chamava Espírito de Deus Davi era cheio Do Espírito de Deus Para tomar as decisões Ser guiado Para o Deus E Sansão Era guiado Pelo Espírito Mas ele não quis Ouvir o Espírito Não quis ouvir Os pais Ele queria ouvir O que ele quer E isso custou Muito caro Ele rasgou lá O leão Casou E quando ele voltou Para a casa Dos pais No meio do caminho Ele encontrou O leão Que ele tinha matado Só que ele já estava Com fome E dentro do leão Diz a palavra Que lá tinha Um enxame de abelha Um favo de mel Vamos dizer assim Um favo De mel E ele tomou Aquele mel E ele comeu Aquele mel Ainda foi Para a casa dos pais E deu para os pais Só que eu disse aqui Que ele não poderia Comer coisa imunda E a Bíblia diz Que o morto Na época de Sansão Era imundo Ele não podia Tocar imorto E ele tocou no morto E dentro desse leão Ele tirou um favo De mel Quem sabe aqui Quanto tempo Leva um favo de mel Para ser feito Te garanto Que não é dois Três dias Que não é uma semana Ele já estava cego O diabo já tinha Cegado ele O que ele comeu Foi coisa imunda Morta Achando que é um favo De mel Porque era Bom aos meus lábios Porque quando o pecado Vem Ficamos cegos E comemos imundícia E falamos que é mel Na nossa boca O pecado é tão gostoso Como o mel Mas no fim Ele amarga Dentro de nós E pela segunda vez Ele quebra A aliança com Deus Mas está tudo bem Eu sou forte O Espírito de Deus Está aqui E ele vai brincando Com Deus E muitas vezes Nós brincamos Com Deus Não tem problema não Como foi representado aqui Deus perdoa Tem problema não Deus perdoa Tem problema não A tua graça me baça Tem problema não Mas era um escolhido Do Senhor Chegou uma hora Que o Senhor Põe o melhor que você No lugar que ele chamou Nosso Pai é bondoso E misericordioso Com o pecador Mas ele não ama o pecado Mas eu queria dizer pra você Pra ser um escolhido Um líder Alguém direcionado por Deus Não pode Ser qualquer Sansão não era qualquer um Mas se fez como qualquer um E de repente Como se não bastasse tudo isso Ele arruma uma confusão Lá nos cristeus Porque ele queria ser o maior Algo Queria se mostrar Com o enigma Porque eu sou Eu sou Eu sou Eu quero aparecer Eu quero status Eu quero ser o maior Mais forte Eu quero Agora eu quero atenção Para mim E acabou que arrumou Uma briga Aqui Daqui a pouco Ele ainda contava com Deus Deus ainda não tinha se retirado Porque o Espírito Santo Ele fica assim Como Jesus ficava aqui O pai ficava aqui Ei Ei Para Eu estou aqui Não faz isso A gente se faz de surdo Não quero Não quero Estou aqui Eu faço o que eu quero Tenho poder E o Espírito Santo Fica ali Te avisando Te alertando Não faz Está errado Se eu só quis nem saber E na hora do perigo Veio mil homens Sobrando a sanção Ele pegou uma queixada Uma cabeça de jumento Um pedaço da cabeça de jumento Ainda fresco Não estava assim E matou mil homens Deus era com ele Deus era com ele ainda Pela misericórdia E muitas vezes Nós temos Deus ainda Pela misericórdia E de repente Quando sanção voltou Porque Mesmo dele sendo forte Ele se cansou Depois de uma guerra Aprenda Que depois de uma grande guerra Mesmo com o Espírito de Deus Nós nos cansamos Sanção se cansou E eu queria que você aprendesse Também uma outra lição Aqui com o sanção Quando ele teve sede Eu quero ler Esse pedacinho aqui Para vocês também Aprenderem Quando alguma coisa faltar Juízes 15 Verso 18 Tem a oração revoltada De sanção Que diz assim E como tiveste grande sede Clamou o Senhor E disse Pela mão do teu servo Tu deste essa grande salvação Morrerei eu Pois agora De sede E cairei na mão Desse incircunciso É sanção É sanção dizendo Eu estou com sede Estou preenchada agora Matei mil homens Com a sua força Agora eu vou morrer de sede Se o Senhor me faz Matar mil homens O Senhor não é capaz De me dar um copo d'água No meio do deserto Eu quero dizer para você Que mesmo na pior situação Da sua vida Se você clamar sinceramente O Senhor vem suprir O Senhor vem ajudar Como vem ajudar aqui no teatro Cada vez Mesmo você não merecendo Mesmo você estando em erro Se você clamar Deus vai vir E vai te ajudar E sanção clamou Estou com sede Ai na hora Deus perdeu O chão abriu um buraco Ali Saiu água Acabou Jogou água Transbordou Mata a sua sede Bebe água E ele bebeu água E tu retomou as suas forças Ai um infeliz vai Para uma casa de prostituição Pede para Deus Ajuda Deus provei Deus faz milagre E ele foi lá Na casa Da luz vermelha Na casa da luz vermelha Ele foi lá Porque ele achou Que podia se prostituição Deitar Com a mulher Não Não gente Não é prostituta paga Ele foi na casa De prostituição Não foi com qualquer Foi na casa De prostituição Porque eu sou homem E E ele foi ali Mais uma vez Apesar de tudo Deus era com ele Porque os filisteus Fechou tudo Agora a gente mata Ele entrou lá Na casinha da mulher Na casinha da luz vermelha Vamos matar ele De manhã Quando ele saiu Os filisteus Iam pegar Mas olha Deus é tão bom Ele falou Filho sai daí Meia noite Sansão saiu As portas da cidade Estavam fechadas Ele arrancou As portões Com a força Que Deus Deu pra ele Só que muitas vezes Deus nos ajuda Tanto Que eu sei Não sei se isso é Bom ou ruim Bom é Porque você escapou Com vida Que você ia morrer Mas ruim é Porque você fala Agora eu posso Faço o que eu quiser E Deus é comigo Me põe em apuros E Deus me tira Só que isso tem um tempo Por que tem um tempo? Eu vou explicar pra vocês Tudo na vida É plantação Você planta E você colhe Sansão plantou Uma infância Uma adolescência Quando chegou na juventude Ele tinha colheita Ele tinha fruto Mas ele deixou de plantar ali Uma hora a colheita Acaba Então essa colheita Pode acabar em seis meses Três meses Em um ano Ou dois anos Quando acabar essa colheita Você vai ficar sem nada O espírito do Senhor Se retira E agora? E agora você vai ter que Enfrentar as lutas da vida Sozinho E saindo dessa Casa de prostituição Ele se afeiçoou ali Por mais uma Chamada da vida Se afeiçoou Não diz amor Porque o amor Vem de Deus Alguém que está Sujo e imundo Não ama Ele se apaixona Ele tem ciúme Ele tem loucura Ele perde a rédea Ele põe a pessoa Em primeiro lugar Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Não! Dalila Dalila E ali ele ia aos encontros Com Dalila Né? Porque agora Já que foi casado mesmo Já que foi até prostituição Só pra que casar? Fica só no encontro Só daquele jeito Do jeitinho aqui Do jeitinho ali Deus entende Não só mais Um rapaz Uma menina Não é mais Uma donzela Então vão bagunçar E quando pensa assim Hum Lá vai E Dalila Vendida pros cristãos Pra pegar sanção Falou Me conta o segredo Da sua força Porque eu te amo Conta pra mim Essa história Porque te amo Porque eu te amo Não vai mais na igreja Não Porque eu te amo Se você for lá Eu não vou com você Ai Porque eu te amo Abandona isso Porque eu te amo Faz isso aqui Porque eu te amo Faz aquilo ali Hum Aí sanção Entrou em mais um pecado Agora já está No quarto pecado Quebrando a aliança Com Deus Entrou num processo Chamado mentira Porque um abismo Chama outro abismo E começou Então Se você me amarrar Com sete vigas de vigue Aquele que faz Balaio Tem um aqui Aqui dentro Pega ali pra mim Pra mostrar o que é vinho Pra eles Balaio ali Um sexto Tem ali um balaio Sei lá Um vaso De forma de vaso Se você me amarrar Com essas vigas Ela tem que ser fresca Que aí ela enverga Seca ela não enverga Ela quebra Achou o vaso? Isso Acho que esse aqui É jornal Sei por que É parecido com isso aqui Me amarram com isso aqui Com sete dessa Preto Obrigada E aí Minhas forças Vamos embora Eu enfraqueço Acabou E ela foi lá Armou Deixou ele dormir Porque assim Só uma dormidinha Não quero compromisso Não quero levar minhas roupas Não quero casar com você não Mas dormir eu quero Então vou dar uma dormidinha aqui Aí quando ele dormiu lá Deu uma idinha lá Ela amarrou ele Amarrou De repente Ela grita Olha o Espírito Ele levanta E rebenta E quebra tudo Porque Deus ainda era com ele Apesar de tudo Até da mentira Deus ainda era com ele Mas sabe Eu vou dizer pra vocês Não vivam no fio da navalha Não vivam no fio do perigo Não vivam no fio que leva pro inferno No fio que se romper Leva a sua vida Samson tava brincando Brincando com Deus E com a aliança que ele tinha com Deus De repente ele quebra E bate E todo mundo vai embora Mas a paixão louca tá aqui Porque Dalila Subiu pra cabeça Saiu do coração Subiu pra cabeça Lá foi ele de novo E Dalila dorme aqui Meu amor Fazia cafuné Pra ele dormir Aí ele dormia Nos joelhos de Dalila Ela assim faz Fala aqui Ô bicha carinhosa Daqui a pouco Ele disse assim Se você me amarrar Bem forte Com corda nova Que ninguém usou Esse é o segredo Da minha força Acaba a minha força Lá foi ela Arrumou as cordas Amarrou Ela e tal Os cristelos estão ouvindo E agora Samson aí Quebra as cordas Quebra os cristelos E sai correndo A força Era com ele Deus era com ele Só que ele esqueceu Deus era com ele E ele não era com Deus Aí pela outra vez Mais uma mentira De Samson Ela Samson Estou triste Você me conta a verdade Você está tirando sarro De mim Zombando De mim Que te amo Se eu tivesse lá Sabe o que eu falei Você está zombando É de Deus Não está zombando Ela não Você está zombando De Deus Aquilo que a gente planta Não zomba de Deus Porque aquilo que a gente plantar A gente vai colher Escarnece Não Aí ele falou assim Se você tecer Sete tranças Dos cabelos Da minha cabeça Com o liso De teia Hum Aí eu perco as forças Lá foi ela arrumar isso Amarrou Samson Lá vem os cristãos Samson Quebra tudo Bate nos cristãos Eu imagino a Dalila Pensando Meu Deus E agora Só que eu vou dizer uma coisa Dalila pensando O diabo ele não desiste Ele vai ficar em cima Quantas vezes for necessária Ele não vai desistir Aí lá mais uma vez Agora foi no profundo Foi no escondido Coloca ele ali No meio Diz a palavra Que no meio Das coxas Dela Com a cabeça dele E começa a falar Com o amorzinho Com o amorzinho E aí Samson não resiste E diz assim a palavra Juíze 16, 17 E descobriu-lhe Todo o seu coração E disse Nunca passou O navalha Pela minha cabeça Porque eu sou Nazireu de Deus Desde o ventre De minha mão Se viesse A ser rapado Ir-seia de mim A minha força E me enfraqueceria E seria Como qualquer outro homem Desobedeceu os pais Tocou em coisa imunda Se prostituiu Mentiu Mas o pior de todos É negar a aliança com Deus É contar o segredo Entre você e Deus Agora ele estava dizendo Estou tirando o primeiro lugar Que era de Deus E estou colocando você Eu abri o meu coração Para você hoje Eu descobri Tirei o que cobria O meu coração Sobretudo o que deve guardar Guarda o seu coração Daí Saem as fontes Da vida Ela tomou O coração dele O primeiro lugar Agora Não era só Simples pecado aqui Pecado ali Pecado lá Agora Ela era A primeira Na vida De sanção Ele não teve temor Ele quebrou Definitivamente A aliança dele E Dalila Quando ele dormiu Cortou O cabelo dele Rápido A cabeça Acabou E quando ele levantou Ele falou Agora Eu vou de novo Porque Deus é comigo Deus é comigo E a força Sanção Os cristãos Estão invadindo Para te pegar Sanção E ele levantou E Cadê Deus Acho que ali foi o pior momento da vida Não sentir Deus perto Não foi como o teatro Que a mocinha quis Deus perto Mas abandonou Deus de vez Quando procurou Deus não estava mais lá O espírito de Deus Não estava mais lá E quando ele foi contar Com Deus Deus desistiu Não Ele desistiu De Deus Por várias vezes Ele desistiu E os filisteus Entraram E arrancaram Os olhos De sanção Deixaram O cego Por que cego? Porque um cego Nunca pega uma espalha E acerta alguém Porque um cego Nunca vai matar Porque um cego Vira inválido Numa guerra E ali ele foi cego Foi motivo de zombaria Quem zomba de Deus Foi motivo de zombaria E ele foi escravizado Escravizado Ele foi amarrado Por cadeira de bronze E ele ficou numa moinha Moendo Andando em círculos Além de cego Anda em círculo Às vezes não é esse olho Que o pecado nos tira Mas é a visão Uma venda nos cobre E começamos a ser escravizados E andar em círculos na vida Não saímos Daquele lugar E ficamos no mesmo lugar E na vida não vai pra frente Porque você está cego Por tudo aquilo Que foi feito Mas de repente O cabelo De chanchão Começou a crescer Quando o cabelo cresce Eu quero dizer pra vocês Que ainda tem esperança Enquanto você tem vida Você está aqui Você não está morto Você pode mudar o quadro hoje Você pode mudar Essa história hoje Se você Reatar Com Deus Reatar a sua história Reatar a aliança Reatar o compromisso E Sansão foi levado Desse moinho Onde ele estava moendo A uma festa O rei falou Me traz Sansão Pra gente zumbar dele Tem uma festa aqui Com muitos reis Com muitas coisas Vamos colocar ele Vamos fazer eles bestas Ele não era fortão Vamos mostrar agora Que esse Deus aí não vale nada Que esse Sansão aí Não é nada Vamos pôr ele aí Como um bobo E Sansão estava lá Como o bobo da curte Como um palhaço E quando nós Nos sentimos assim Tão ofendidos E olhamos Que perdemos a oportunidade Ainda vale um clamor Deus ainda ouve Um pecador Não importa quantas vezes Você errou Deus É misericordioso Pra perdoar Estender a mão E te levantar de novo E Sansão fez a oração E essa oração Eu quero que você guarde Pro resto da vida Porque não é só Uma oração de arrependimento É uma oração Em meio a fraqueza E quando você estiver fraco Que você não aguentar E que os problemas Da vida te sufocar Que você cair E que o mundo Tinha a bater Essa oração Ela funciona Juízes 16 Versículo 28 Sansão Então Sansão Clamou ao Senhor E disse Segura Deus Peço-te Que te lembres de mim E fortalece-me agora Só esta vez Ó Deus Só esta vez Tem misericórdia de mim Lembra de mim Só uma vez Me esforça E me ajuda Agora Só agora Eu preciso de ti Agora Ainda que eu estou no pé Ainda que eu estou no chão Lembra de mim E Deus E Deus se lembrou dele E Deus fortaleceu A sanção Que ele abrachou As duas comunas Que sustentavam Aquele lugar E ele pôs força Porque ele creu Na oração Que ele fez E quando ele creu Tomou atitude E pôs força Deus era com ele De novo O Espírito entrou E ele forçou E matou ali Todo aquele povo Todos aqueles reis Todos aqueles que eles tinham Eles terminam Todos os cabeças E os líderes Dos inimigos De uma única vez E morreu junto Ele foi salvo Pela oração dele Lembra-te de mim Ele voltou Ao Criador No último momento Da vida Mas ele morreu Jovem Porque Ele descumpriu Um mandamento Que nós vemos Honra pai e mãe Para que prolongue Seus dias na terra Não morri meu pai Não morri minha mãe Morri jovem Graças a Deus Que salva Não viva No fio da navalha Não vive testando Deus Não viva No limite Do inferno Não viva No limite Da vida Tem muitas pessoas Que ficam Andando Na ponta De um muro Dos abismos Para cair No fio Da navalha Para ser cortado Para ser acabado Brinca Achando que pode Não aconteceu nada Aquela vez Não vai acontecer nada Agora O diabo Ele brinca com vocês Sabe como o diabo faz? É como um gato Quem tem gatinho aqui? Eu já tive e faz Quem já teve gatinho? Eita Entendo Levanta Quem já teve Eu tenho Quase todo Nós estamos No mundo Quem tinha gatinho caçador? O meu era Não é todos não Eu nunca tive sorte Com o bicho Meus bichos Eram tudo caçador Tudo caçador Não tinha um Que era doce Amável Até a última Que eu tenho É mais um mesmo O meu era caçador O meu Vinha na rua Que nem um cão de guarda Ficava de pé Na porta de casa Ninguém podia encostar Pé de mim Eu tinha um pitbull Misturado com uma chifre Desse tamanho Ele batia no pitbull E eu ficava Meu Deus Que gato é esse? Ah Quando ele achava um rato O problema Quando ele achava um rato Ele ficava uns três Quatro Até sete dias Com um rato Todo dia ele ia brincar Com o ratinho Primeiro ele brincava Atraia o ratinho O ratinho lá Olha o Sansão aí Sansão é o ratinho E brincava E brincava Aí ele ia lá E mordia uma perna Um dia Aí ele saia Depois ele brincava Brincava Chamava Ele mordia Outra pata Agora na frente E ele brincava assim Que nem um barulho E era legal Ver Assim Puxando Brincando Sofrendo Ele achava graça E quando eu via Ele pegava Escondia Ele esconde o bicho Ainda tá vivo o bicho Ele esconde Todo dia você via ele brincando Pra lá Pra cá Um belo dia Você começa a sentir um cheiro Normalmente no quinto Ou no sétimo dia Que fedor é esse? Tá fedendo o pecado Tá cheirando mal As narinas do Senhor Morreu Morreu espiritualmente O Espírito Senhor Ó Bora Quando você vai ver Você olha pro gato Eu falo assim Ó Abençoado Por que você não terminou o serviço? Você largou E foi pra eu limpar? Você vai ver lá Ele não come gato O gato não come rato Ele mata E ele mata lentamente Aos poucos Zumba E se diverte Quando o gato não faz mais O gato não faz mais assim Não tem mais graça Já morreu Já é Vou dizer assim Já é um maligno Já tá no inferno Já tá com a vida escura Pra quê? Eu preciso pegar o próximo O próximo O diabo sempre tá procurando o próximo Ratinho Pra brincar Pra morrer Pra paralisar a vida Até que morra na fé Quando você morre na fé O diabo não te quer mais Ele não te quer mais Ele te joga Quantos ratinhos Eu peguei morto e fedendo E faltando pedaços Às vezes falta uma pata Às vezes tá mordida a cabeça Às vezes falta parte da barriga Não é assim quem tem gato caçador? Quem tinha gato caçador além de mim? Não é assim? É O diabo é um gato caçador Não seja um rato Não viva no fio da navalha Não brinque com o pecado Não brinque com o diabo E se você tem pai E mãe vivo Aprenda a valorizar Porque o dia que você perder O dia que você perder Não adianta dar ataque Na beira do caixão Não adianta dar ataque E dizer assim Eu não fiz Eu não dei Amor Eu não dei A alegria Eu só dei Desgosto Não vai voltar Não tem jeito mais Faça Enquanto você pode fazer por eles Honra teu pai Honra tua mãe Pega o telefone E liga E se brigar com você Não responda Eu disse pra honrar Eu disse pra ter razão Honra teu pai Honra tua mãe Respeite